Professor Ladislau, sobre essa questão de novas tecnologias na educação, como é que o senhor coloca o futuro da educação no Brasil e no mundo? Olha, eu acho que tem que pegar um ponto de partida mais amplo que é a educação, que é o seguinte, a densidade em conhecimento de todas as nossas atividades está aumentando. Da mesma maneira como numa outra era, a densidade em máquinas aumentava na fase da industrialização, hoje é a densidade de conhecimento. Então nós temos muito mais necessidade de conhecimento em todas as áreas. Você vê uma atividade relativamente primária como a agricultura, o que hoje em termos de análise de solo, de inseminação artificial, o que envolve de novas tecnologias. Nós estamos formando gente, gente que está hoje nas escolas, daqui a 10, 15 anos estão entrando no espaço profissional. A gente imagina o tipo de necessidade de conhecimento que eles vão ter. E a gente olha os professores, as vezes que nós temos, e a dificuldade desses professores terem acesso a esses novos conhecimentos para poder transmiti-los, né? Isso nos leva a uma visão de que não é só mudar o currículo escolar. Precisa repensar a escola e a educação no sentido mais amplo. Eu diria que a gente tem que ter uma escola menos lecionadora e mais organizadora de conhecimentos, né? E articuladora dos diversos espaços do conhecimento, né? Eu acho que, quando a gente olha hoje, de que fontes vem a informação das pessoas em geral, né? Vem da escola, mas vem também da televisão, que se tornou um gigantesco elemento. Eu fico pensando, eu acho que o seu programa é muito interessante agora. Nós temos tanta bobagem na televisão. Imagina, no Brasil, 92% dos domicílios sem televisão. Se isso fosse utilizado de maneira inteligente, o salto que a gente daria numa revolução cultural nesse país é absolutamente fenomenal, né? Mas nós temos também a formação nas empresas. Grande parte das empresas hoje fazem requalificação, porque há a introdução de novas tecnologias, de novos processos, e é preciso requalificar, né? Então, abriu-se uma área muito ampla, né? Muitas das novas tecnologias levam ao surgimento de cursos. São cursos de internet, de Windows, de inseminação artificial, enfim, das mais variadas, que são cursos privados. Muitas das novas tecnologias levam ao surgimento de cursos.